Jair Bolsonaro do PSL visitou um batalhão da PM durante a manhã. O candidato do PSL, Jair Bolsonaro, passou o início da manhã em casa na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Às dez e meia, Bolsonaro saiu para ir até a sede do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar em Laranjeiras, na zona sul da cidade. Ele não falou com a imprensa, mas a assessoria divulgou esse vídeo do encontro dele com policiais no BOPE. Temos a segunda mão marcada em Brasília, sem televisão, com ajudados sem nada. Isso vem de gente como vocês. Então nós temos que acreditar e tentar mudar e buscar fazer a coisa certa. Eu acho que isso é possível. Afinal de contas, não temos outro caminho. Ficando cedo, encerrando, muito obrigado a todos vocês. Vale de tudo, terá confiança por parte de muitos. Pode ter certeza, em chegando, teremos um dos nossos lá em Brasília. Caveira! Caveira! Estou dando a continência para mandar, mas quem vai mandar para o Brasil serão os capitães. Jair Bolsonaro tem conversado diariamente com eleitores pelas redes sociais. Na primeira postagem de hoje, ele listou algumas propostas de campanha. Disse, o brasileiro desta vez terá a opção de escolher um presidente que pegue firme contra a bandidagem, contra a saídinha nas prisões, a favor do livre mercado, contra a ideologia de gênero e doutrinação nas escolas, contra o desarmamento, livre de acordões com corruptos para atender aos interesses da nação e não de partidos políticos, contra o aborto, a favor da redução da maioridade penal. Num outro post, Bolsonaro parabenizou os professores pelo dia de hoje. Também como professor de Educação Física, que sou, digo-lhes que estamos juntos na construção do Brasil que merecemos. Tchau.